Gente, tudo bem? O bolo de hoje vou trazer pra vocês um gostinho nordestino que é o bolo de quebra-queixo. Vem comigo pra minha receita. Primeiro a gente vai fazer o caramelo na própria forma. Aqui vai uma xícara de açúcar de 200 ml. Aí vai mexendo sempre até dissolver toda a açúcar. Gente, se vocês não é inscrito, já aproveita, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações e dá aquele like pra ajudar na divulgação do nosso canal. Ó, vocês viram? Já dissolveu toda a açúcar. Agora é só acrescentar meia xícara de água quente. Aí vai dando uma mexida até dissolver novamente todo a açúcar. Eu gosto de ir baixando o fogo do fogão. Vou mexendo sempre. Vou mexendo sempre. Eu usei nessa receita 100 gramas de coco, mas você pode por a quantidade da sua preferência. Eu usei o coco em flocos porque eu tenho bastante aqui em casa, mas pode ser o ralado. Depois que você espalhar por toda a forma, é só reservar. Agora a gente vai bater a massa. Aqui vai uma xícara e meia de açúcar. Três ovos. Uma colher de baunilha. Três colheres de margarina ou manteiga. Uma pitada de sal. Agora é só bater dois minutinhos. Depois acrescento duas xícaras e meia de trigo peneirado. Uma xícara de leite. Dou uma mexidinha para não esparramar a farinha. E bato por um minuto. Agora eu vou acrescentar uma colher de sopa de fermento. E mexer delicadamente com uma espátula ou colher. Fica bem cremosa essa massa e bem fofinha. Agora é só colocar na forma. Agora eu vou assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutos. Já está pronto. Eu vou deixar esfriar somente 5 minutos. E já vou desenformar. Sempre é bom dar uma passadinha na faca, nas bordas da forma e no meio. Para ele ficar bem soltinho. Esse bolo é importante que você vire ele ainda quentinho. Para não ficar grudado o coco. Agora vamos virar para ver como ficou. Olha que maravilhoso, gente. Eu sou apaixonada por esse bolo. Fica simplesmente uma delícia. E fica bem fofinho. Olha como fica, gente. Maravilhoso mesmo, né? Então é isso, gente. Mais uma receita concluída com sucesso. Eu espero que vocês gostem muito. Não esquece de fazer essa receita. E me marcar para me ver como ficou. Beijos e até a próxima receita. Tchau, 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 tchau Tchau.